Uma palavrinha para o Gão, Dadá? Eu tenho. Vai ser assim o programa. Eu tenho. Meus pêsames. Você sabe como é que foi o seu time essa semana também. É, aliás, o senhor não aparece aqui quando você perde, não, né? Você só aparece aqui quando o meu. Mas agora o rei vai aparecer para dar a aula. Isso aqui dá uma caça boa. É, o tamanho de um javali, né? A aula do rei agora, Dadá, um lance que causou muita indignação em grande parte da torcida atleticana, foi um ataque, né, com o Keno, que poderia ter feito algo diferente da visão desses torcedores. Então, aula do rei. O que aconteceu nesse lance, Dadá? Bem, esse lance aqui, você vê, o nosso atacante está com o pé muito do lado da bola. Essa bola tinha que estar um pouquinho mais para frente. Levar para ele ter a dimensão de onde ele está. Aí ele tinha que fazer. Mostra aí no telão. E agora, olha só esse beck aqui. Esse beck, quando ele pegou a bola, ele já está correndo para lá. Olha só. Vulnerabilidade aonde? No meio dos dois. Aquele ali não chegava. E o que eu queria deixar bem claro aqui, Leozinho, é a responsabilidade que eu tenho com o atacante quando ele pega a bola. Muitas vezes uma bola bem mimada de um companheiro. Você tem que fazer o melhor pelo companheiro também. A bola bem mimada? A bola bem o quê? Mimada. Olha só, mais uma do rei, a bola mimada. É mimada. Porque o cara te dá a bola com carinho, com respeito. Entendeu? Verdade. Dar a bola com carinho, com respeito, o mínimo que você tem que fazer é a reciprocidade com o seu companheiro. O Dadá hoje está gastando. É sensacional. Vulnerabilidade e reciprocidade. Então, falando que ele ia dar uma aula, aí o Ken não errou em alguma coisa aí. Não, ele errou porque ele precipitou. Aliás, eu não gosto nem essa palavra de precipitação desse Dadá. Não tá aqui. Ali tem que ter frieza. Frieza, frieza ali aos endereços. Vamos ver o que ele fez, então. Pode rodar aí a próxima. Vamos ver o que ele fez. Aí ele recebeu o Dadá. Olha, a realidade foi essa, né? Olha aí, ó. Não, aí. Onde ele errou, Dadá? Eu não faria isso, porque ele tocou para trás dele. No telão. Ele tem que tocar mais... No telão, Dadá. Aqui. Ele tocou. Olha, ele chegou. Olha lá, quer ver? Ele cortou direitinho, né? Ele cortou para trás. Ele tem que cortar para o lado aqui, ó. Porque ele já tinha a dimensão do gol. Ele já tinha a dimensão do gol. A finalização também não saiu... Não, não saiu a contenta. Agora, uma coisa que você não pode deixar de ver, e se possível até paquerar, é olhar para o goleiro. Porque você, quando olha para o goleiro, o goleiro fica nervoso. Desestabiliza. Ainda mais se você der um sorrisinho, por exemplo. Como é que é Dadá? Você chega assim para ele e dá um sorrisinho. O cara fica louco. Ele se enverga. O goleiro acha que está acontecendo outra coisa. Ele está acontecendo um terremoto. Se for o Alisson do Liverpool, então você dá até uma piscada para ele assim, né? Você faz assim, né? Não, mas eu fazia isso. Bonitão, grandão. Quando saía esse canteio, os goleiros ficam olhando assim. Eu olhava para o goleiro e dava uma piscadinha. Mentira que você fazia isso. Aí perdia no sério. Isso pela minha filha que está aqui do meu lado. A Xerlinha está aqui do meu lado. Se divertindo. Dadá, então é o seguinte. Essa foi a realidade. Só mais uma vez para a gente fechar a aula do rei. Essa foi a realidade. Mas a gente precisa fazer a expectativa. O que o torcedor queria que ele fizesse? Vamos saber. Olha, Dadá. Olha lá. O Joãozinho caprichou agora. Olha aí, Bielo. O Joãozinho imitou também. Daria para ele fazer isso, Dadá? Não, mas o corte que ele deu já foi errado. Mas ele deveria, talvez, pensar nessa alternativa aí? Não, se ele pensa na alternativa Dadá, a torcida do Atlético vai... Já estava sorrindo. Porque o cidadão lá estava livre. Quem é que está lá, Rafael? Marrone. Marrone. Olha, e o Marrone é matador, né? Não, ele podia também dar a julgada. Mas o atacante, quando tem essa visão da baliza... Baliza e gol. Atacante e gol. Tudo é a mesma coisa. Aí é Dadá. O Leandro Rodrigues está falando aqui no chat do YouTube que, para ele, o Keno foi muito fominha. Você concorda com essa tese? Eu concordo. Foi, né? Concordo. Falava de rei, aula de rei. Infelizmente, eu concordo. Agora, não quero culpar o meu companheiro de profissão, aliás, ele está na profissão que eu estive, e dar responsabilidade a ele. Não quero dar essa responsabilidade a ele, porque eu não nasci sabendo. Eu aprendi jogando, vestindo essa maravilhosa torcida do Atlético e outras também. Posso fazer uma pergunta para o Ronaldo? Porque o Ronaldo, sabe o que é? Você jogou muito tempo no São Paulo. Você enfrentou o Ronaldo Giovanelli no Corinthians, ganhou muitos clássicos. Você dava aquela piscadinha antes de chutar assim para o Ronaldo Giovanelli? Você fazia assim? Não, não era na minha praia, não. Só uma curiosidade. Isso é tática do rei. Até porque eu não era atacante, né? É para entender exatamente essa tática do rei. Espera aí, você está marcando dadá. Desestabilizou a liberdade. Desestabiliza. O cara da... Vocês ali é para me dar tapa, dar da minha canela? Dadá maravilha. E eu ia embora. Dadá maravilha, atenção. Porque vai sair de campo a aula do rei, que você deu muito bem, né? Com reciprocidade, com... Vulnerabilidade. Vulnerabilidade. Aula animada. E vai daqui a pouco receber um recado, porque o Colorado está na liderança, tomou a liderança do seu time, o Atlético, e tem gente que quer falar com você, Dadá. É, para tremer nas bases. Não, quem treme é cozinha. Não treme nada, não. Você volta daqui a pouquinho, então, para receber esse recado?